Ah, fala aí meus caros, vejam só esse desenho aqui meus caros, o Nascimento de Vênus de Sandro Bocelli Eu vou fazer uma releitura desse desenho, usando nada mais nada menos que um pedaço de carvão de churrasco Ah, Gustavo, não é possível? É possível sim meu caro, eu já fiz a criação de Adão, vou deixar aqui no card Eu fiz a criação de Adão com carvão de churrasco, vai lá no vídeo pra você conferir E no vídeo de hoje eu vou fazer uma releitura de O Nascimento de Vênus de Sandro Bocelli com carvão de churrasco no chão Ah, Gustavo, é só sucesso, é só sucesso meus caros Então já prepara aquele seu café e vamos ver essa criação sendo feita, essa obra sendo feita Isso daí é um movimento criado por mim de criar arte com o que tiver em mãos Vou deixar um vídeo aqui no canal, um card aqui no canal só pra você ver essas obras sendo feitas E é só sucesso, esse vídeo, esses vídeos você só encontra aqui no canal, eu te garanto Então se inscreve aí no canal e ative as notificações que eu tô com muito vídeo da hora pra trazer Então, tomar um cafezinho e bora começar essa obra aí, bora Tchau 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 Tchau